Olá pessoal, Oficina de Arte trazendo mais uma incrível experiência para vocês com mais um brinquedo de papelão e se você quiser aprender a fazer essa patrolinha utilizando apenas papelão, palito de dente e cola continue assistindo o vídeo e se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha aí porque para o canal Oficina de Arte é muito importante saber qual é a aprovação do público então vamos estar preparando o material necessário para fazer a nossa patrolinha bom, nós estaremos precisando de uma tesoura se for uma criança a fazer, utilize uma tesoura sem ponta ou então peça ajuda para um adulto vamos precisar também de 4 palitos de dente se você não tiver, você pode estar até mesmo utilizando um palito de fósforo daqueles maiores em baixa, fazer uma pontinha no final dele vamos estar precisando de 2 moedas, uma de 5 centavos e uma de 1 real mas não se preocupe, nós não vamos inutilizar as moedas na experiência é apenas para marcar os círculos no papel vamos utilizar também esta cola eu utilizo esta cola apenas porque ela tem uma secagem mais rápida que é a cola para isopor mas vocês podem estar utilizando a cola de papel comum normalmente, o correto é fazer com a cola de papel comum eu vou utilizar esta apenas para estar secando mais rápido durante o vídeo uma caneta, pode ser uma caneta, um lápis, uma canetinha qualquer coisa, só mesmo para escrever no papel vamos estar precisando de também uma régua e o principal papelão no meu caso, eu arranjei uma caixa de sapato de papelão é o suficiente apenas a tampa e a lateral é o suficiente para fazer a nossa patrolinha eu vou estar demonstrando os moldes no papel em branco porque a visibilidade é bem melhor do que no papelão pelo fato do papelão ser escuro então vamos estar iniciando como fazer a nossa patrolinha o vídeo provavelmente vai ser um pouco extenso eu vou só ajeitar a câmera aqui para poder estar utilizando melhor o espaço vamos precisar de um retângulo inicialmente de nove centímetros e meio para estar fazendo o chassi da nossa patrolinha ou seja a lataria nove centímetros e meio será o meio dela e num total será um retângulo de quinze centímetros quinze centímetros e meio aqui marca por três centímetros de largura vou marcar três centímetros de largura aqui vou pegar uma régua menor para estar utilizando porque o espaço não está me possibilitando utilizar essa régua grande e três centímetros aqui agora sim normalmente as réguas em si elas já possuem três centímetros de largura agora vamos estar unindo as extremidades e vamos estar também tirando três centímetros dessa extremidade desta forma coloque marque três centímetros aqui aqui e vai unir as duas partes assim da mesma forma do outro lado 3 centímetros aqui também do lado de cá coloque e risca veja um retângulo de quinze centímetros ficou o meio com nove e meio nove centímetros e meio e três centímetros de cá e três de cá agora como eu sei que essa régua tem a extensão de três centímetros aqui provavelmente a sua também vai ter eu vou apenas estar riscando aqui nós precisamos fazer mais um retângulo agora somente do tamanho deste meio que é exatamente nove centímetros e meio do lado de cá nove centímetros e meio do lado de cá e agora vamos fazer um risco ligando essa ponta a ponta lá de cima e ela tem que coincidir com essa ponta que está passando aqui no meio olha desta forma vou fazer do outro lado para poder estar mostrando tudo de uma vez só olha só como ficou esse meio tem nove centímetros e meio por três de largura esse daqui tem nove e meio por três nove e meio por três ficou um quadrado de três por três de cá um quadrado de três assim por três assim de cá aqui nós vamos estar fazendo abinhas para poder possibilitar a colagem só mesmo nos quadradinhos pequenos são abinhas de qualquer maneira só para colar ao fechar veja como ficou essas abinhas nós iremos dobrá-las para poder estar fazendo a colagem agora nós estaremos fazendo a gabine a gabine da nossa patrolinha esse vai ser a lataria o chassi aquela parte de baixo estou só ajeitando aqui para melhorar a luz está pegando luz aqui está ruim refletindo na câmera agora nós vamos fazer outro retângulo com nove centímetros de comprimento esse é apenas com nove nove de cá nove de cá eu estou utilizando a régua com base que eu sei que ela tem três centímetros de largura a minha régua desta forma nove centímetros agora nós estaremos marcando de três em três centímetros três um pontinho no três e um no seis um pontinho no três e um no seis agora nós estaremos riscando ligando os dois pontos e aproveitando a régua colocaremos esse ponto no seis da régua e esse no três e vamos fazer isto riscar nove centímetros aqui e nove aqui da mesma forma deixando três centímetros de cada lado dessa forma fazendo assim uma cruz com todos os tamanhos quadrados iguais em duas partes dessa faremos orelhinhas também essas pequenas abas que são para possibilitar a colagem ele vai ficar assim com quadrados iguais de três por três centímetros e aqui está quase pronta a nossa gabine em desenho agora faremos quadrados dentro dos quadrados que serão as janelas da nossa gabine dessa forma vocês podem estar caprichando mais apenas em três dos quadrados das extremidades nós faremos essas janelinhas desta forma veja como ficou agora nós estaremos nós estaremos fazendo agora a pá mecânica da nossa patrolinha vamos estar riscando a pá da nossa patrolinha nós iremos precisar de um retângulo de seis centímetros e meio por cinco e meio vamos ver aqui se vai dar cinco centímetros e meio aqui vai dar os seis e meio aqui seis centímetros e meio por cinco e meio e meio Vamos estar dividindo ele ao meio Na área dos 6 centímetros e meio Vai dar 3.2 para cada lado, mais ou menos Vamos estar dividindo ele ao meio Vai ficar desta forma Dois retângulos de 5 e meio assim Por 3 e meio assim, que no total é 6 e meio Vamos precisar também de um triângulo de 3 centímetros e meio Ou melhor, são dois triângulos de 3 centímetros e meio Não, 3 centímetros e ponto 2 3 centímetros e ponto 2 assim 3 centímetros e ponto 2 assim Aqui vamos estar apenas marcando Porque nós não sabemos aonde vai dar mais ou menos A outra parte Só marcando o rumo que termina Para poder estar fazendo o outro E 3 assim, nesta área Agora sim Vamos estar precisando de dois triângulos Desta forma Que os dois lados dele Contenham 3 centímetros e 2 milímetros E um contenha 3 centímetros Esse será dois triângulos Para fazer o teto Da nossa patrolinha Vamos estar apenas precisando de um quadrado De 4 centímetros e meio Por 3 e meio Um quadrado de 4 e meio Por 3 e meio 4 e meio Por 3 e meio Esse vai ser o teto da nossa gabine Também precisaremos De dois tiras de papel De papelão Com 3 Com 3.2 centímetros e meio Ou melhor São 5 centímetros e meio 5 centímetros e meio Com mais ou menos 1 centímetro De largura 5 e meio Por 1 centímetro de largura São duas tiras dessa Com apenas mais ou menos 1 centímetro de largura 5 centímetros e meio Depois nós vamos estar reunindo Todas essas peças Agora para fazer As alças da pá Mecânica Vamos estar precisando De duas tiras Como essa De 9 centímetros Se você tiver palito de picolé em casa Você também pode estar utilizando Palito de picolé Para fazer essas alças E ela vai precisar De ter um furo Na ponta E depois de 6 centímetros Esse daqui Vamos precisar De ser recortado Ao meio Dobrado Uma dobra de 1 centímetro Para cá Ou melhor Ele tem que ter 3 centímetros Aqui ao meio Nós vamos estar dividindo O meio Nós vamos estar dividindo o meio São 5 e meio Vai dar Vai dar 2.7 e meio Aí nós vamos estar colocando O 1 Deixando 1 centímetro e meio Para lá Para poder estar dobrando E 1 e meio Para cá Realmente A risca que eu tinha feito Tinha saído Corretamente E vamos estar fazendo Dois furos aqui Da mesma forma No outro Deixei esse espaço aqui Tem que ter 3 Centímetros Tem que ter 3 centímetros Esse espaço Tanto num Quanto no outro 3 centímetros E vai sobrar Esses dois pedacinhos Para cá Fazemos furos Nas pontas Para estar passando Um palito Futuramente Agora vamos estar fazendo Os paralamas Com 9 centímetros E meio Os paralamas Também com 1 centímetro De largura Agora nós Vamos estar Riscando Riscando as rodinhas Vamos precisar De 8 rodinhas De 8 rodinhas Com a moeda De 1 real Riscando ao redor Dela desta forma No papelão E 8 rodinhas Com a moeda De 5 centavos Vai precisar Vai precisar De 8 peças Vamos precisar Também de uma Fitinha Bem fininha Com cerca de Meio centímetro Com apenas Com 9 centímetros E meio De comprimento Por meio centímetro De largura Que é para estar Auxiliando a pá mecânica E por último Vamos estar Precisando também De um quadrado De 3 por 3 centímetros Esse é só para fazer O escapamento Do nosso tratorzinho Bom, eu vou recortar Tudo E volto Com tudo recortado Vou passar Essas Vou passar Essas Esses formatos Para o papelão E vou voltar Com tudo recortado Para vocês Para montar O tratorzinho Bom pessoal Estou de volta Aqui com todas As partes Da nossa patrolinha Recortada E algumas Até mesmo As que tinham Que furar Já estão furadas Eu vou estar Explicando A montagem Agora Primeiramente Vamos pegar O chassi Vamos estar Passando cola Nessas bordas Que nós já Havíamos desenhado Vamos estar Fazendo este movimento Aqui Dobrando as Bordinhas Para dentro E colando Ela Até ficar Desta forma Dos dois lados Eu vou colar E volto Para vocês Verem como ficou Porque o vídeo Já está Um pouco extenso Temos que Ganhar tempo Bom pessoal Olha como ficou Ficou um verdadeiro Cachotinho Ele ainda está Meio mole A cola ainda Uma boa ideia É utilizar Uma liguinha Para estar segurando Para estar segurando Para não Ele não abrir Olha Desta forma Agora nós vamos Estar medindo Dois centímetros E meio Aqui De cada Extremidade Dois centímetros E meio Aqui Dois centímetros E meio De cá Dois centímetros E meio Aqui E aqui Fazendo isso Olha aqui Deu dois centímetros E meio Aqui Agora nós vamos Ver Meio centímetro Para dentro Vamos marcar Meio centímetro Olha Onde ficou Onde nós vamos Ter que fazer O furo Para enfiar A rodinha Eu vou medir Todos os lados Fazer o furo E mostrar Para vocês Bom Eu já furei Dos quatro lados Olha O buraquinho É para passar Um palito Atravessando De um lado Para o outro Que vai ser O eixo Das nossas rodinhas Da patrola Eu furei Nos quatro cantos Agora vou estar Mostrando Vamos reservar Aqui Vamos pegar A rodinha Aqui Eu recortei Todas as rodinhas São Oito rodinhas Grandes E oito Pequenas Aqui nós vamos Estar marcando Mais ou menos O meio Da rodinha E vamos Estar furando Desta forma Para poder Estar passando O palito E para que todas As rodinhas Saem com o furo No mesmo lugar Você vai utilizar A primeira Que você já furou Fazer a marcação Dentro do buraquinho Que você tinha feito Vai sair o buraquinho Na segunda E você vai Estar furando Após isto Você vai Estar pegando O palito Vai estar Passando Todas as rodinhas Vai estar Colocando Todas as rodinhas No palito Mais ou menos Desta forma Só de um lado Porque as outras rodinhas Serão passadas Depois que colocar Na caixinha Eu vou juntar Todas as rodinhas Aqui E pôr no palito E volto Para mostrar Para vocês Bom Aqui eu coloquei Todas as rodinhas De um lado Do palito Ou seja Quatro rodinhas Desse lado E vou colocar Quatro do outro Nós vamos estar Atravessando Essas rodinhas Assim Desta forma Eu vou estar Tirando a liguinha Para poder Estar possibilitando Chegar as rodinhas Mais próximas Agora Terminar de colocar As rodinhas Aqui Pronto Ficou bem Presa Agora Vou colocar As outras Rodinhas Pegar as outras Quatro rodinhas E estar Colocando Também Dá uma Afrouxadinha Está um pouco Apertada Pronto Vai ficar Assim Do lado De cá Eu fiz Uma pequena Pintura Na rodinha Para ficar Mais parecida Com o pneu Olha Aqui tem outra Que eu pintei Pode estar Utilizando Ela assim Fica Bem mais Bonito Agora Vamos estar Passando Para a Cabine Aqui Eu fiz a cabine Recortei As janelinhas Nós vamos Estar apenas Dobrando Todas as partes Assim para baixo Colando Também Essas abas Para que fique Um quadradinho Desta forma Assim mais ou menos O modo mais fácil Para você conseguir dobrar É passar a caneta Bem forte Nos vãos Que vai dar Um certo Amassada No isopor Ou no papelão E aí você vai conseguir Estar dobrando Ela Assim Eu vou colar E volto Para mostrar Para vocês Bom E a nossa cabine Vai ficar assim Como se fosse um dadinho Um dado Mas Com janelinhas Agora Nós vamos estar Colando Ela Bem na nossa Patrolinha Eu vou estar Passando a cola Aqui Em toda a circunferência E a medida Mais exata É que a parte De trás Fique em cima Do meio Do pneu Grande Da sua patrolinha E vai ficar Neste formato Agora Nós estaremos Pegando o teto Que é aquele De Quadradinho De 4,5 Por 3,5 E vamos estar Colando aqui Em cima Desta forma Eu vou utilizar A cola De papel Para vocês Verem Que a cola De papel Também Funciona Essa é a mesma Cola Daquelas Que vocês Têm Branquinha Em casa De colar Papel Só porque Essa É em bastão Aqui é só Está dando Uma leve Apertadinha Faz a medição Certinha Para que fique Igual De ambos Os lados E pronto Agora Nós estaremos Utilizando Um daqueles Pedacinhos Que nós cortamos De 5,5 E que nós Fizemos marcações Nele De 3 centímetros Este meio Estaremos dobrando Eles assim Para cima Ou do lado De cá Assim E vamos colar Aqui Na nossa Patrolinha Vou estar Colocando aqui Bem em cima Do pneu Pequeno E vamos estar Atravessando Um palito De dente Bem no meio Desta forma Aí você Espere secar Mais um pouco Vamos reservar Vamos reservar A nossa Patrolinha Vamos começar A fazer A par Da nossa Patrolinha Aqui está A par Vamos pegar Os dois Triângulos E vamos Colar Um deste lado E o outro Do outro Eu vou colar E trago Com tudo colado Para vocês Bom Olha a par Da nossa Patrolinha Como ficou Agora nós Vamos pegar Aquele Outro papel Que sobrou Que ficou 3 centímetros No meio Sobrando Mais ou menos Um e meio De cada lado Dobrando ele Assim Que era A argola Da nossa Patrolinha É só Você se lembrar É o palitinho É a fitinha Que nós cortamos Com mais ou menos 5 centímetros E meio Vamos passar A cola Nele E agora Vamos estar Pregando Bem no cantinho Da par Da nossa Patrolinha Mais ou menos No meio Tente Colocar Mais O máximo No meio Que vocês Conseguiram Aqui E vamos Estar Pegando Um palito Também E passando Por dentro Das orelhinhas Desta forma Vamos deixar Assim Agora Voltando Com a nossa Patrolinha Novamente Nós recortamos Duas fitinhas Com 1 centímetro De largura Por 9,5 De comprimento Fizemos Fizemos Dois furos Nas extremidades Da ponta E contando Aqui Deu 6 centímetros Fizemos Outro furo Agora Nós estaremos Colocando Aqui Neste palito Com bastante Com bastante Cuidado Do outro lado Desta forma E vamos Vamos encaixar E vamos encaixar Os dois buraquinhos Do meio No palito Que está Na patrola Dos dois lados Desta forma Desta forma Veja que já dá um certo movimento Nossa patrolinha Só que muitas vezes Quando você for levantar A pazinha vai cair Então vamos precisar Daquela fitinha Que nós recortamos No começo Vamos passar cola Na ponta dela E vamos fazer Uma medição Nós vamos Colocá-la Aqui por dentro Nós vamos Enrolar No nosso palito Colocando Ligando ela Daqui Até A ponta Da nossa pazinha Aqui Vou dar uma Emborcadinha Aqui só Para facilitar Lembrando Que eu já Passei a cola E vai ficar Desta forma Grudado Lá Agora nós vamos Colocar aqui Vamos ver O que está Passando Da nossa pazinha E dobrar Para dentro Desta forma E agora Vamos colar Esta ponta Aqui Deste jeito Vou esperar Secar um pouquinho Para eu poder Encostar as partes E agora Nós vamos Fazer o escapamento Você vai pegar Um pedacinho De Papelão De 3x3 E tudo Nós vamos Fazer É passar A cola Do lado De dentro E enrolar Ele Tentem Enrolar No sentido Que o papelão Possibilita Enrolar Vamos Estar fazendo Um tubinho Assim Depois De colado Nós vamos Estar apenas Dobrando ele Para trás Assim Para ele Virar o escapamento Da nossa patrolinha Eu vou Colar ele E já volto Com ele colado Para vocês Me verem Voltando aqui Só Vou deixar Colado aqui Pronto Agora eu vou Cortar e colar O escapamento Veja como Ficou um tubinho Depois nós Temos colado E enrolado Agora É só Dar uma Entortadinha De leve Nele Para trás Para que ele Fique parecendo Um escapamento De patrola Desta forma Agora nós Vamos estar Colando Ele Ali na parte De trás Da nossa patrola Vamos estar Colando ele Aqui Em pezinho Assim Desta forma Olha E agora Para terminar A nossa patrola Só falta Uma coisa Lembra 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 De duas Fitas Que nós Cortamos De um centímetro Por nove e meio Que eu falei Que eram os Paralamas Da nossa Patrolinha Pois é Nós vamos fazer O seguinte Com essas Fitas Você vai dar Uma dobra Dobrinha nela Com um centímetro E meio Mais ou menos Não precisa ser Exato Mais ou menos Um centímetro E meio Assim Depois você vai Dar outra Dobrinha nela Com mais ou menos Dois centímetros Mas ao contrário Em vez De ser Assim Agora vai Ser Assim E vai Ficar Assim Agora mais ou menos Uma dobrinha Para cima Novamente De meio Centímetro Só Desta forma E aí vai Ficar Assim Agora Você vai Dar uma Dobra Novamente Mais ou menos Na mesma Altura Dessa Daqui Para que ele Passe Ficar Assim Dessa Forma E agora Nós vamos Estar Colando Aqui Na nossa Patrolinha Eu vou Passar a Cola Pode ser Que não Cole De imediato Aqui Essa É a Parte Mais Difícil Da Colagem Porque É só De lateral Ela não Fica Em cima Mas É só Você Ficar Segurando Por um Tempinho Com a Cola Branca Que Ele Vai Colar Olha E vai Ficar Assim A nossa Patrolinha As Coacola A cola Ainda Está Mole Mas Você Pode Observar Que Ficou Nossa Perfeita Patrolinha Ótima Para Brincar As Rodinhas Rodam Olha Observe Se A casa Não Estiver Querendo Andar Você Levanta Um Pouquinho E Olha Dá Para Você Colocar Um Brinquedo Aqui Dentro E Está Aí Essa É A Nossa Patrolinha Vamos Jogar Alguns Pneuzinhos Aqui Dentro Que Eu Recortei E Ela Dá Para Carregar Perfeitamente Bom Pessoal É Isso Aí Oficina De Artes Agradece Se Inscreva No Canal Deixe Seu Joinha Para Falar Que Você Gostou Desculpe Pela Extensão Do Vídeo Mas É Isso Aí Um Ótimo Brinquedo Se Você Quiser Continuar Aprendendo Mais Brinquedos Como Este Se Inscreva E Esteja Visitando Aí O Nosso Canal Obrigado E Até A Próxima